Fala galera, estamos de volta com mais um GTA no Playstation 4 E estão vendo a minha personagem falando aí junto comigo Porque Estamos aqui para apresentar Mais uma Corrida Acrobática Feita aqui pelos criadores Isso aqui é É um criador novo Eu não conheço Isso aqui foi a primeira corrida dele Quando eu acho que ele tem efeito Então vamos lá Vamos ver como é que ela está Até agora eu estou Ela até está É a primeira vez que esse criador faz Vamos lá Ele está fazendo aqui Essa parte do mapa aqui Ele está usando várias Na parte diferente Ficou até legal Ah lá Já saí voando Vamos ver aqui Olha que legal Nossa Vamos lá Nossa O que foi Onde que eu perdi O que que tinha ali Ali O cara deixou O negócio todo Estrunchado ali Nossa Nossa Rodopiei Virei Virei Não precisa reiniciar Nossa De novo Vamos lá Vamos lá Nossa Nossa Essa foi Essa foi a Corobacê mesmo Rodopiei Rodopiei Todo Destrunchado Lá E consegui Ó Estou sem restaurar o carro Até agora Desde E eu estou Com ele Todo Lanhado Vamos ver Essa daqui Tem um negócio Muito grande Vamos ver Vamos ver se ele vai Do jeito que está Acho que vai sim É Quase não foi Mas Deu para ir Acho que o carro Um pouco mais Fraco Do que o Osiros Da minha Acho que o carro Mais Vou pegar aqui Pegar aqui agora Isso Agora deu Nossa Do lado Do lado Da chegada O cara Vai para lá Vem para cá Vai e volta E já era E é isso aí Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Até a próxima Até a próxima